À beira do fogo, todos os dias, esquentando ferros e transformando em algo útil para uso, Sr. Francisco das Chagas vem exercendo essa profissão há mais de 20 anos para tirar o sustento de sua família através da fabricação de materiais, como faca, machado, entre outros. Sr. Francisco, fala de como é sua profissão. Não é muito fácil, né? Porque, como você vê aqui, a lutar com fogo não é bom. Eu realmente luto porque não aprendi, não estudei. No meu tempo não era muito fácil estudar, né? Hoje em dia está muito fácil. E eu não tenho estúdio, por isso aprendi essa profissão, por isso eu exerço ela há mais de 20 anos. E tenho orgulho de ser ferreira, né? O senhor sofre preconceito por ser ferreiro? Não, tenho preconceito algum, né? Porque mesmo daqui que eu tiro o meu alimento, né? O pão de cada dia. A profissão de Sr. Francisco é um trabalho onde há dificuldades a fazer trabalhos pedidos, pois às vezes causa problemas a ele e feridas pelo corpo. Como você vê aí, não é nada aqui, não é mercanizado. Tudo é na força, né? Por força. Então, assim, eu também não tenho, como é que é, não tenho dinheiro, né? Para melhorar o melhoramento da distribuição das ferramentas, para fazer as ferramentas. Eu tenho que fazer tudo na marreta, no fogo, brutalmente, todo o tempo. Com força e também muita habilidade, Sr. Francisco trava todos os dias essa luta. Há mais de 20 anos, né? Eu trabalho nessa profissão. Dentro que eu arrumei família, trabalhando nessa profissão, já criei minhas filhas, né? Estão tudo criadas para a honra e a glória do Senhor. E agora eu estou criando uma terceira família, que é os netos, né? Quais são as dificuldades que o senhor enfrenta no dia a dia aqui, como ferreiro? Bastante, né? Porque, como eu já falei, nada aqui é mercanizado. Tudo é na força, né? E a quentura é muito grande, né? Mas a gente tem que enfrentar, porque é a profissão que aprendi e daqui que eu tiro meu sustento, para mim e para minha família. A profissão de ferreiro existia desde que o homem aprendeu a manipular e moldar os metais antes de Cristo, onde forjava armas e espadas para lutas. E mesmo com a evolução de máquinas, Sr. Francisco continua no seu trabalho manual.